Hoje vamos aprender a otimizar um sistema operacional Windows. O que é otimizar, pessoal? Otimizar é torná-lo mais rápido e eficiente, reduzindo o tempo de execução de tarefas. Isso é muito importante, até na inicialização do sistema. Nós vamos desabilitar aplicativos, recursos e tarefas dentro do Windows. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Ramos e vocês estão no canal Dicas Ramos Tech. Então, vamos começar. Ao lado do menu Iniciar, nós vamos digitar Serviços. Uma vez digitando, vai aparecer esse aplicativo aqui em cima, onde a gente vai dar um clique nele. Vai abrir as funções de serviço. Nós vamos vir aqui ao lado direito, nessa barra de rolagem, e nós vamos chegar lá embaixo. Aqui nós vamos ter essa função aqui, o Windows Update. Vamos dar dois cliques nele e vamos tirar de manual. Em qualquer função que tiver dessas três aqui, vocês vão colocar ela em desativado. E vão clicar em aplicar e ok. Essa função aqui também, o Windows Share, a minha já está desativada. Se tiver aqui no manual ou qualquer outra, vocês colocam desativado, aplicar em ok. Essa função aqui, o Windows Share, ela traz muito atraso na iniciação do serviço. E essa Windows Update aqui é atualizações do Windows. Vamos fechar aqui. Vamos agora vir aqui, nessa pastinha aqui embaixo, dar um clique nela, que é o explorador de arquivo, ou um atalho no teclado Windows mais a letra E. Vamos vir aqui em cima do meu computador com o botão direito. E vamos clicar em propriedade. Aqui, onde a gente vai fazer algumas alterações. Ao lado direito aqui, vamos clicar em configurações avançadas do sistema. Às vezes, dependendo da sua versão, se você estiver usando a versão 20, essa versão aqui é 21H2, a 20 geralmente é aqui do lado. Vocês clicam aqui em configurações avançadas do sistema. Vamos dar um clique. Aqui a gente vai fazer algumas opções. Vamos ver aqui na propriedade. A primeira é essa aqui. Inicialização e Recuperação. Informações sobre inicialização do sistema, falha do sistema e depuração. Vamos dar um clique aqui. Você pode notar aqui que o meu está zero. Você chega nessa função aqui que tiver marcado 30. Vocês colocam ela como zero, desmarcando. Em seguida, clica em OK. A outra é essa aqui. Desempenho. Efeitos visuais. Agendamento de processador. Uso de memória e memória virtual. Dá um clique em configurações. A minha já está selecionada somente quatro opções. A sua, se tiver dessa maneira aqui, vocês vêm aqui e clica em ajudar para obter o melhor desempenho. Dá um clique nela. Ela vai estar totalmente desmarcada. Vocês marcam essa aqui, que é usar sombras subjacentes para rótulo de ícones na área de trabalho. Essa aqui, usar fontes de tela com cantos arredondados. Essa outra aqui, mostrar miniatura em verde ícones. E essa outra aqui, esmaecer ou desligar dicas de ferramenta para exibição. Vocês dão um aplicar e um OK. Essa outra aqui, remoto, pessoal. Se vocês não usam o seu computador em rede, vocês deixam aqui ela desmarcada. Desmarcada. Caso vocês usem o seu computador em rede, ela vai estar assim marcada. Marcada é se você usa em rede. Se você não usa, você desmarca aqui essa função. Então, terminando assim de fazer essas configurações avançadas do sistema. Vamos agora aqui no teclado, dar um atalho. Ctrl Shift Esc. Ctrl Shift Esc. Gerenciador de tarefas. O seu se aparecer dessa maneira aqui, vocês dão um cliquezinho aqui nessa setinha embaixo. Que ela abre e fecha o gerenciador de tarefa. Dá um clique nessa setinha aqui. E vamos aqui, expandir essa página aqui. Nós vamos vir aqui, pessoal, e inicializar que é o arranque do Windows. Aqui nessas funções aqui, você pode desabilitar todos os programas. Exceto áudio e vídeo, tá? A minha Cortana tá desabilitada, tá? Epson tá habilitada. Eu posso também desabilitar a minha impressora daqui. Essa outra aqui da Epson tá desabilitada. Posso desabilitar. O restante, tudo desabilitado. Tá vendo aqui? Se tiver áudio e vídeo aqui, vocês deixam habilitado. Fora isso, vocês desabilitam todas as funções que tiver aqui dentro. Vamos fechar aqui. E vamos agora aqui, ao lado do menu iniciar novamente. Vamos digitar aqui o seguinte comando. MSConfig. Que é a configuração do sistema. Vocês dão um clique nesse aplicativo. Aqui a gente vai fazer algumas pequenas alterações também. Inicilização do sistema. Ó, a de vocês aqui tem que ficar zero, tá? Conforme a minha tá aqui desse lado aqui. Vocês clicam aqui em opções avançada. Já tá no número 3. Clicando em opções avançada. Vocês vão colocar o número de processador aqui ao máximo. Que o meu processador tem 4 núcleos. Deixou em 4 aqui. E a memória máxima, você expandir ela, tá? Que o meu notebook aqui, que eu tô gravando, tem 8 GB de memória. Em seguida, vocês clicam aqui em OK. Vamos vir um pouquinho mais pro lado. Em serviços. Vamos ocultar todos os serviços Microsoft. Clicando aqui. Depois vocês vêm aqui, ó. E desmarcam aqui todos esses aplicativos aqui, ó. Desmarcam todos. Desmarcado. Muita calma, tá? Não precisa ter pressa. Aqui, então, encerramos e fazemos essas funções aqui, tá? Em seguida, vocês clicam em aplicar e clica em OK. Vamos pra próxima aqui agora. Nós vamos agora excluir arquivos temporários do sistema. Vamos agora com o atalho no teclado Windows R. E vamos citar o comando aqui, ó. O comando temp. Vamos excluir esses arquivos temporários. Em seguida, clica em OK. Permissão pro Windows. Clique em Continuar. Aqui você seleciona. Dá um clique no arquivo. Dá um CTRL R. Em seguida, com o botão direito, vocês podem excluir. Clico em Continuar. O que excluiu, excluiu. O que ficou aqui, pode deixar também aqui dentro, tá? Sem nenhum problema. Fechando aqui, vocês podem vir de novo aqui com o Windows R. E vamos acrescentar aqui, ó. Antes do tempo, uma porcentagem. E depois do tempo, uma porcentagem. E vamos clicar em OK. Mais arquivo temporário. Dá um clique no. CTRL A selecionando. Botão direito. Pra você excluir. Clique em Continuar. Ok, ela fez já uma limpeza aqui dentro, tá? O que ficou, ficou. Você pode até tentar mais aqui em seguida, excluindo, tá? Ó, tá vendo aí? Ela vai, tá? Só você fazendo uma vez, a segunda vez, excluindo os arquivos. Vamos aqui no outro comando aqui, o Windows R de novo. E aqui nós vamos digitar o comando Prefetch. P-R-E. F-E-T-C-H. Dá um OK. Continuar também. Mesma coisa, excluindo esses arquivos temporários. Selecionam. CTRL A pra selecionar tudo, com o botão direito. Vocês clicam em Excluir. OK. Ignorar. Se vocês quiserem tentar de novo aqui, é só clicar em Excluir. OK. Então, já foi. O que foi, foi. Se não foi, não tem nenhum problema se fica algum resíduo, tá? Vocês deixam ali. Agora, vamos fazer um outro comando aqui agora, pessoal. Nós vamos vir aqui, ó. Nessa pastazinha explorador de arquivo aqui embaixo. Nós vamos vir aqui, ó. Nessa setinha. Até chegar no painel de controle. No painel de controle, vocês clicam aqui em Programas. Em Programas, vocês clicam aqui em Ativar ou Desativar Recurso do Windows. Isso aqui são arquivos também que ficam muito pesados dentro do Windows. Vocês têm que ver essa função aqui. Se vocês não usam esse navegador aqui, tá? O Internet Explorer 11. Que eu creio que quase ninguém usa, né? É bom você desinstalar, que isso aqui pesa muito dentro do sistema, tá? Pesa muito. Vocês desinstalam aqui. Desmarcam essa função aqui. Vocês cliquem em OK. Que ele vai fazer o processo pra poder desinstalar esse navegador, tá? Vamos embora então aqui. A outra aqui, nós vamos vir aqui agora em Configurações. Então, clica aqui em cima do menu Iniciar. E vamos clicar aqui em Configurações. Aqui a gente vai fazer muita alteração, pessoal. Vamos clicar aqui em Sistema. Vamos clicar aqui em Notificações. Notificações, vocês podem desativar essas funções. São muitos recursos, pessoal. Muito pesados. Aplicativos dentro do sistema. Assistente de Foco também. Vocês podem desabilitar essas funções. Energia, bateria. Essas aqui não. Aqui mais nada. Voltamos aqui no início. Vamos vir aqui agora em Jogos. Em Jogos. Xbox, Game Bar. Se você não joga no notebook ou computador. Desmarca essa função. Aqui em Modo de Jogo também. Você pode, se não joga, pode desabilitar essa função. Voltando aqui no início. Vamos vir aqui agora em Privacidade. Em Privacidade, no geral, nós podemos desativar essas funções aqui. É muito pesado. Personalização, descrita, tinta, agitação também, desmarcar. Diagnóstico, comentário também. Histórico, de atividade também. Vocês podem descer aqui com essa barra de enrolagem aqui. Sua localização também. Você pode desativar se você quiser. Câmera, microfone não. Notificações. Notificações pode também. Informação da conta. Pode também. Contato. Calendário também. Tudo que tu chamar depois, pessoal, vai funcionar, tá? Isso aqui só está tirando da parte da inicialização do sistema, tá? Calendário, histórico, e-mail. Vocês podem aqui, histórico também. Pode desativar. E-mail. Esse e-mail aqui não quer dizer que você está desabilitando o seu Gmail, Hotmail ou outro e-mail qualquer, tá? Não quer dizer isso. Isso aqui é um recurso do Windows, tá? Só vocês lerem aqui, tá? Permite que o app acesse seu e-mail. É somente por isso, tá? Vocês lerem que vocês vão entender. Não tem nada a ver com o seu e-mail na internet. Tarefas também, pode você também. Sistema de mensagem. É muita coisa para desativar aqui dentro, pessoal. Depois que vocês vão ver que o rádio também, vocês vão ver que o notebook de vocês, o computador, vai ficar rápido, tá? Aplicativo em segundo plano. Isso aqui é muito pesado. Vocês vêem aqui embaixo o quanto carrega no índice de aplicativo, ó. Vocês clicam aqui em desativar, que vai desativar todos eles aqui para baixo. Diagnóstico de aplicativos, vocês também desabilitam. Download, automáticos de arquivos. Documento, imagem, vídeo, não mexe em nada. Ativação de voz, vocês podem mexer aqui embaixo também, ó. Vocês desativando. Chamada telefônica. Vocês podem desativar essas funções aqui. Fizemos muitos recursos aqui dentro do Windows, pessoal. E para finalizar aqui, para melhorar ainda mais o desempenho de vocês, vocês clicam aqui em explorador de arquivo. Vem aqui em download. Download, tudo que você tiver aqui que não sirva no seu computador, joga fora do download. Vem aqui, joga fora do documento, imagem que vocês não usam mais. Tá? Vocês depois, vem aqui em vídeo também. Vocês eliminam tudo que vocês não querem dentro do seu computador. Todos esses arquivos também pesam muito dentro do sistema. E logo em seguida, o que vocês fazem? Vem aqui, ó. Na lixeira. E depois, desvaziar a lixeira. Fazer isso com todos e continuar. Vocês liberam toda a lixeira. A lixeira está vazinha. Está vendo que não tem mais nada. E logo em seguida, pessoal, vocês vêm aqui embaixo, ao lado do menu iniciar. Digita aqui, desfragmentar e otimizar unidades. Clica nesse aplicativo aqui, ó. Vocês botam para otimizar aqui, ó. O seu... A sua máquina. Aqui ele está otimizando o quê? O seu disco rígido. O seu HD ou o seu SSD. Deixa fazer até o final, tá? Está seguindo a sequência aqui. Ele vai de 1% de 1 até 10. As fases que ele vai passando, ó. Passo 1, tá? Fase 1 vai até 10. Quando terminar, vocês fecham aqui, tá? Vocês fecham. Uma suposição que terminou. Vocês vêm aqui e fecham. Vocês vêm aqui e reinicia a sua máquina, tá? Vocês cliquem em reiniciar. Uma vez reiniciando o seu computador ou notebook aí, com certeza você vai sentir o seu notebook ou computador 100 vezes melhor do que estava. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí. Nosso canal passou para vocês, então, hoje como otimizar o Windows 8, 10 ou 11. Um forte abraço. Até amanhã. Fui. Tchau, pessoal.